Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isso ficou mais forte, se é que é isso, né? Opa! Bora, levanta aí Minotau. Ele não levantou. Ok. Ah, deu cara. I mean, mais... Tem uns negócios ali. Deu Minotau. Pera aí, galera. Pera aí, por causa que eles são infícios aqui. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minotauro agora vai ser nesse. Vamos lá. Porcaria. Não deu, não deu, galera. Desculpa. Os porque time eventos do God of War não são muito difíceis porque tem que apertar mesmo nele. Pera aí. Deixa eu me alongar aqui, né? Ai. Tô morrendo aqui. Ai, cara. Tá chegando mais. Eu vou aí só antes daqui porque minha vida já tá acabando. Boa lá. 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 Agora... Ah, eu não pego aqui demais, eu acho melhor pegar. E acho que não é o que eu pego aqui. Ah, eu não quero ir. Ah, é? Vou ter que usar o Blade of Art, hein, porque tá difícil aqui o negócio. Pera aí. Bora. Esses caras tão difíceis, hein. Toma... Tem mais? É, tem mais. Vai ser só aqui, porque aí tá difícil aqui abrir, né. Bora. O Blade of Art consegue... Acho que acabou tudo finalmente, né. É, acho que sim. Pronto. Agora sim. E eu vou... É... Vou acabar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Vou... Não, mas isso mesmo não tava tão cheio. Não. Não, não. Não, não. Não. Ah, é? Ai, pai, hein? Ai, pai, hein? Ah não, é que é a cabeça do Minotauri aqui. Morre. Ai, eu me lembro disso daí, galera. Esse negócio aí é difícil. Vou ter que pegar a vida aqui, velho. Espera, espera encher tudo aí, apalpar. Guaran. Não, não, é pra ir pra frente, pra cá, isso, isso, isso. Ah, esse negócio é difícil. Se for no Very Hard então, meu amigo, porque eu só não faço já é, já tira um bocado da vida. Olha, foi bem... Ah, coelho. Ai, coelho. Ai, coelho. Bora, bora. Bora, bora. Ok, bora. Cara, não entendo. Tava tão perto e eu caí. Que forte. Cara, tá me forçando a ter que cortar o vídeo. Bora. Isso, com calma. Com calma. Isso, com calma. Com calma. Com calma, Critics. Com calma. Com calma que aí a gente consegue. Isso. Pronto. Ai, que bom. Deixa eu pegar aqui um baú, né. Peguei. Pronto. Pronto. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha o cara bugou ali em cima. Acho que eu vou pegar magia aqui, galera. Porque tá difícil aqui. É lá, acho que eu consegui passar tudo aqui de primeira. Bora. Bora. Tá passando aí. Só mais mil e quinhentos e quatro warps para o nosso papo. Quero terminar de um papo. Pera aí. Pera. Ai. Pulei. Pulei alto demais. Pera aí. Preciso de tempo, galera. Preciso de tempo. Porque aqui tá difícil. Nossa, eu vou pular e olha que foi bem na hora, ó. Uma lâmina. Essa daqui Que Bora, não caia Tava bem Tava tão perto Ok Tô achando Tô achando que eu vou ter que ir devagar Galera Devia ser devagar Pera aí É, não foi uma boa ideia Devagar Quase que eu fui cortado Aqui tem a lâmina A lâmina Pera aí Nossa Aqui tem um bocado aqui dessas coisas Cara Agora que a gente consegue Bom Ae, consegui Ae, ae Vou pegar a vida aqui Finalmente galera Eu consegui Opa Já tem um ponto de save aqui Ok Ok Vai ser aqui Nossa Nós estamos quase perto De ir para lá Bora Agora É Deus Vou ter que dar uma volta aqui Por caso que tem um baú ali Calma, não caia Kratos Nós Nós não queremos cortar o vídeo Não é? Mas aqui Vai Ae 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 Estou achando que é melhor deixar a margem Ae 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 Ela não está Ae 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 Moja. Isso, Moja. Isso, Moja. Maluto! Maluto! Ah, mano, vamos dizer que tem mais! Ai, cara! Atença aqui! Não tem essa aqui! Ah, cara! Ah! Pronto! Vou pegar aqui uma imagem aqui! Ah, qual é? Porque tu foi de aparecer bem depois o seu... Seu Tiotan! Ah, agora tu vai ver! Morre! Pronto, acho que deu, né? Se vocês não entenderam a cada... Opa! Não, não dá pra pular aqui! Se vocês não entenderam a cada ele meio que a gente... Matava abrir essa... Escortilha aqui, né? Não, não dá pra pular aqui! Agora eu vou ir... Não, não! Vira aqui! Ó, sobrou um pau de magia ali! Agora... Dá pra upar aqui! Será que vai ter ido no máximo, galera? Espero que tenha! Ae! Ae! Galera! Blade of Arthur! Ó, daqui ó! Blade of Chaos no máximo! Poseidon's Rage no máximo! Medus Aziz no máximo! Zeus Flurry no máximo! Blade of Arthur no máximo! Agora só falta isso! Bora pra aqui! Que já tá comigo, né? Isso! Pronto! Só falta isso daí pra gente ocupar! Agora... Caramba! Os caras tão ali, velho! Pera aí! Ah! Vocês vão ver quando chegar aí! Cara! Oh! Caramba! Ae! Pelo menos deu tudo aqui! Opa! Pera aí! A gente vai ter que ocupar tudo de novo! Porcaria! 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 Ah! Ah! Vou usar! E... Aqui de novo! Pronto! Agora só falta aqui! Agora eu vou acabar com aqueles caras! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Vou acabar com aqueles caras! Vou pegar aqui os Zeus Flurry! Quando eu chegar bem perto deles! Eu vou acabar com esses caras! Ah! Vocês não vão me pegar pelo mesmo truque de novo! É! Boa! A cor é! Meu! Vou mais pra vocês e os dióxidos! Vamos! Pronto! Acho que sim, né? Acho que acabou de inimigo por agora, né? Que estranho, galera, aparecer esse negócio aqui O árabe é aqui, né? Pra nós sairmos finalmente daqui do inferno E vamos E fazer demorada, né? Olha, o tiozão ali E vai ficar com o teu olho Ah, Kratos E não um momento tão pronto Eu apenas acabo de ir Um momento atrás Quem você é? Agora, isso é uma pergunta interessante Mas por agora, você deve se acelerar Atenas precisam de você Mas como você sabe que eu sou? Athena não é o único Deus que está guardando o seu nome, Spartan Completa o seu trabalho, Kratos E os deuses vão me derrotar Dá uma aqui Dá uma outra aqui Dá uma outra aqui, ó Eu sei que jota ele Vou acabar com ele Mas galera, olha Não, não, não Não Bora voltar pra cá E bora parar de zoar por causa que eu já estou cansado Não, não estou cansado não Então, deixa eu salvar aqui, né? Qual é o mais pequeno? Eu acho que é Eu acho que é Não, peraí 736 733 Isso aqui é o mais pequeno Pronto Então, galera, olha O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like e se inscreve no canal Galera Provavelmente em dois vídeos Já vai acabar com a série do God of War 1 Eu sei, galera Já vai acabar Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal E galera Até o próximo vídeo E eu fui... Tchau